e Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí seus baldes, beleza? Esse é o quadro Quer Conhecer Mais, o quadro de cidades, viagens e eventos aqui do canal Balde Sacana no YouTubas. São vídeos todos os dias de diversos quadros a quase toda hora aqui no canal, então para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se! Você não conhece o quadro ainda? Nossa esse quadro tá show de bola! Qualidade máxima, ótimas imagens, edição top, áudio super top, agradável de se assistir. Então se você não assistiu ainda outras cidades aqui do canal, eu vou deixar o card passando aqui em cima, quando terminar é só clicar e você vai ser direcionado a todas as cidades. E se a sua não tá, espere que vai entrar, que a gente vai abordar todas as cidades do Brasil. E nesse vídeo a gente vai ver João Pessoa Paraíba! E aí, tá afim de conhecer mais? É só ficar ligado então! E aí, tá afim de vergonha! E aí E aí E aí E aí João Pessoa é o município brasileiro capital do estado da Paraíba, com 801,718 habitantes. Estimada em 2016, é a 5ª cidade mais populosa da região Nordeste e a 14ª do Brasil. E sua região metropolitana, formada por João Pessoa e mais 11 municípios, tem uma população de 1.253.930 pessoas, segundo a UBGA, em 2015. E João Pessoa é a 6ª maior do Nordeste brasileiro. João Pessoa é uma das capital de melhor qualidade de vida do Nordeste. João Pessoa foi uma das suas principais cidades da Nova Holanda. Possui um antigo e vasto patrimônio histórico, similar ao de Olinda. Mas, ao contrário desta última, manteve seus status de sede. Dados de 2000 mostram João Pessoa com a capital menos desigual do Nordeste. Música João Pessoa também é conhecida como Porta do Sol, devido ao fato de, no município, estar localizado a Ponta dos Seixas, que é o ponto oriental das Américas, é o que faz a cidade ser conhecida como o lugar onde o Sol nasce primeiro nas Américas. Fundada em 1585, com o nome de Cidade Real de Nossa Senhora das Neves, a cidade de João Pessoa é a terceira capital do estado mais antiga do Brasil, tendo já sido fundada com o título da cidade. Cidade Real de Nossa Senhora das Neves Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, João Pessoa recebeu o título de segunda capital mais verde do mundo, segundo o cálculo baseado na relação entre o número de habitantes e a área verde, ficando atrás apenas de Paris, capital da França. João Pessoa é ainda a cidade mais verde do Brasil. João Pessoa é ainda a cidade mais verde do Brasil. A cidade de João Pessoa foi considerada pela organização institucional LIVIC, com uma das melhores cidades do mundo para se desfrutar a aposentadoria. No ranking feito anualmente pela organização, a capital paraibana surge ao lado da também nordestina Fortaleza, com mais unidas cidades brasileiras citadas na lista neste ano. Apenas cinco cidades do Sul da América foram incluídas, além das brasileiras. Apenas cinco cidades do Sul da América foram incluídas, além das brasileiras. Montevidéu, colônia do Sacramento e Punta del Este, todas Uruguai, completa as cinco cidades da América do Sul indicada para se desfrutar a aposentadoria. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com o coeficiente de Gini, 0,630, embora tal de índice seja considerado muito alto, de acordo com a ONU. Então é isso, seus baldes, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Compartilhe na sua rede social para que outras pessoas conheçam mais. deixe o like para fortalecer e, como eu já disse no início do vídeo, para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se. Eu vou deixar mais vídeos dentro desse quadro indicado no final do vídeo. Agora fique com mais imagens inéditas de João Pessoa, Paraíba. Até o próximo vídeo. Falou e fui! 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 Vamos lá. Para conhecer mais é esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais e para conhecer o canal e se inscrever é essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e conheça mais!